Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima E o vídeo de hoje é desafio dos balões na piscina Mas antes, como é esse desafio, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram Que é Família Derline, Lima Derline Oficial Então, para começar esse vídeo, galerinha, a gente vai explicar aqui como vai ser esse desafio, gente Aqui a gente está com 5 balões, certo? Neons, gente, das cores neons, né? As cores lindas, né? E cada balão ela vai escolher uma cor Dentro do balão vai ter vários desafios, perguntinhas para ela fazer ou responder, gente Então vamos começar Estourar Qual é a cor do balão que você vai escolher? Será? Será? Qual o verde? O verde ou o verde neon? Ela vai escolher o verde Então estoura o balão verde, Jéssica Estou ansiosa? Vamos lá Estoura 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 o balão é resistente, gente Pronto Agora deixa o papelzinho comigo A mamãe vai ver aqui o papel, gente Vou ver o desafio que ela vai fazer Ou vai responder, né, gente? Vamos ver aqui esse desafio Eita Eita O que será? O que será? O que é que ela vai? Tem que responder Perguntinhas Então vamos lá Será que ela vai acertar toda, gente? Será? 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 Quantos ossos tem o ser humano? Não Quantos ossos o ser humano tem? Vamos lá Será que você sabe? Será? Será? Pensando, pensando, pensando Se é 316, você é 206 Eita Qual será? Qual será? Com os 106 Com os 106 É isso aí, resposta correta Muito bem Vamos lá Mais uma perguntinha aqui Quantos dentes tem uma pessoa? Não Quantos dentes uma pessoa tem, gente? Quantos dentes uma pessoa tem? Vamos saber agora, gente 42 Não Errou 32 dentes Se quiser ser a resposta correta Mais uma pergunta Qual o nome de um animal Que começa com a letra V? Qual o nome? Vaca Muito bem É isso aí, garota O que o filho da sua tia é seu? O que o filho da sua tia é seu? Primo Primo É isso aí Ela conseguiu, gente Só errou uma perguntinha, gente Então vamos lá Ela vai escolher agora Qual o balão a cor Que ela já foi logo pegando O azul, gente Senta em cima, Jéssica Mais divertido Senta Esse que estoura o balão Vamos ver Vamos ver se ela vai conseguir Estourar o balão sentada, né? Não, estoura Estourou Aqui, o papel Vamos ver qual é o desafio dessa vez, gente Vamos lá se a perguntinha Ou algo pra ela fazer, gente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mamãe está aqui desenrolando Perguntinhas Perguntinhas Então vamos lá Qual o masculino de vaca? Eita, bora lá Isso, muito bem É touro Qual o masculino de cavalo, gente? Égua Égua Isso mesmo Parabéns Qual o plural de filha? Filha Muito bem É isso aí O que é alcateia? Lobo, gente De lobos Muito bem Parabéns dessa vez Desse balão azul Ela acertou todas as perguntas, galerinha E agora ela vai escolher a cor laranja E agora ela vai pisar em cima Laranja neon, gente Ela vai pisar em cima Pô Ih Perdeu a pontaria Desse jeito, acho que não vai dar certo A pontaria foi errada Então vamos lá Sentar é melhor Será que sentar é melhor? Uou Deu certo Vamos lá Cadê o papel? Está aqui o papel Deixa eu desenrolar o papel Então deixa eu ver aqui, galerinha Nossa, essa é divertido Essa é divertido Cante uma música Um pedaço de uma música Pensa numa música Com a música E parecia a tempestade Tanto raio que brotou Parecia a tempestade Tanto raio que brotou Tá boi, muito bem Diga o nome de uma fruta Com a letra B Banana, muito bem É isso aí, garota Diga o nome de uma pessoa Com a letra G Vamos lá Pensa rápido Perguntinha Glace, muito bem O que sua tia é da sua mãe O que sua tia Irmã Irmã, muito bem É isso aí Ela acertou todas as perguntinhas Vamos lá Vamos lá O próximo balão Qual é a cor Que ela vai escolher, galerinha Será não Balão rosa Vixe O balão soltou Na mão dela Novamente Vamos lá Não quer Não está querendo estomar, gente Não está querendo estourar o balão Estourou Pronto Dá o papel Vamos ver aqui Com as perguntinhas Perguntinhas dessa vez Vamos lá Esse também é muito legal, gente Emiti um gato Eu não estou ouvindo Como é que faz o gato Como é que faz o gato Muito bem Quanto é sem mais duzentos Muito bem Quem é o melhor amigo do Bob Esponja Quem é o melhor amigo do Bob Esponja Patrick Patrick Muito bem Quantas cores tem o arco-íris Errei É sete Muito bem É o esmo Então Vamos para o último balão Está acertando muito É isso aí, galerinha Então está faltando o último balão Vai deixando bastante like, galerinha Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Para não deixar de receber nenhum vídeo Família Lino BR Muita diversão e alegria para a sua família E agora vamos para o último balão Galerinha Sentou errado O balão escorregou Vamos lá É melhor, né? Escorregou de novo Eu não quero estourar o balão, gente Estourar, estourar, estourar Pula Pula Estourou Pronto Cadê o papel? Já lá Comunhou Não, com cuidado Abre com cuidado Que dá para me ler Vamos ver Deixa eu abrir Prontinho, prontinho Mais uma perguntinha Vamos lá Família Lima BR O que o Bob Esponja é? O que o Bob Esponja é? O que ele é? Uma esponja O Bob Esponja Muito bem Vai ser um rápido Quantos dedos tem no pé? Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez, muito bem Ela contou bem, mostrando, né, gente? É isso aí O que tem no meio do ovo? Gema O que tem no meio do ovo? Gema Não A letra V Isso aí, gente É uma pegadinha Qual o mês do ano que não termina com a letra O? Qual o mês do ano que não termina com a letra O? Abril Abril Muito bem É isso aí, garota Parabéns por ter acertado a maioria das perguntinhas Mergulho da vitória É isso aí, galerinha Então esse foi o nosso vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau, galerinha Beijo Tchau Tchau